Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de História da Arte. Esse curso é voltado para mulheres artistas do Renascimento e Barroco. Eu sou Cristine Tedesco, sou professora de História da Arte, também sou historiadora. Tenho trabalhado com algumas curadorias também e hoje estou oferecendo esse curso aqui na Escola das Artes, que é basicamente o resultado de uma década de pesquisa nessa área. Eu iniciei a pesquisa sobre mulheres artistas em 2010, escrevi minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, fiz um ano de intercâmbio na Itália e tive a oportunidade de pesquisar nos acervos históricos, nos museus, nas galerias, reuni bastante material, imagens, correspondências, enfim, documentos que dizem respeito à trajetória biográfica dessas artistas. Então, uma em especial que eu analisei foi a Artemisia Gentileschi, mas no percurso eu fui conhecendo diversas outras, como a Sofonis Bandussola, a Lavínia Fontana, a Propérzia de Rossi, de todas as artistas entre o Renascimento e o Barroco e a nossa aula de hoje vai ser sobre a Elisabetta Cirani, que também foi contemporânea de Artemisia e residiu na cidade de Bolonha, na Itália. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da obra dela e, durante o curso, também vamos conhecer musicistas, escultoras, arquitetas, artistas que são bastante desconhecidas do público em geral ou mesmo do público especializado ainda existe uma carência muito grande de acesso a esse conhecimento. Então, a gente vai iniciar com uma obra da Elisabetta Cirani, que eu vou agora passar o slide então para vocês. Aqui eu deixei um detalhe de um autorretrato dela, enquanto eu comento alguns aspectos mais gerais sobre a trajetória biográfica dela. Então, ela teve uma incursão muito importante no período barroco. Algumas vezes vocês podem encontrar citados na internet como uma artista renascentista, mas, na realidade, ela tem uma incursão mais no período barroco, aí a gente vai ver por que isso a partir da análise de algumas obras dela. Então, aqui tem esse autorretrato, um detalhezinho do autorretrato dela. Ela é uma artista filha de um pintor, é um elemento bem importante porque a maioria das artistas desse período ou são filhas de pintores, o que facilitava o acesso delas aos ateliês, ou então filhas de pais especialmente preocupados com a educação das suas filhas mulheres e oportunizavam a elas diversos conhecimentos de pintura, de poemas, declamação de poemas, de música, porque isso valorizava o dote das filhas. Então, quanto mais conhecimento e técnicas elas dominassem, melhor seria o dote que essas famílias conseguiriam para suas filhas. E é interessante também o aspecto de como essas artistas vão ser citadas pelos biógrafos. Às vezes a gente imagina que essas artistas foram muito desconhecidas em vida, ou que não foram reconhecidas como artistas, mas, na verdade, a gente vê que elas tiveram uma incursão importante no mundo das artes e também foram reconhecidas pelos seus pares e foram biografadas, muitas delas. É o caso aqui da Elisabetta Cirani, que ela é mencionada por diversos biógrafos do período, logo após a morte dela, já foi biografada. Ela morreu muito jovem, com 27 anos, então a gente vai ver que ela tem uma produção bem ampla, se considerado o fato dela ter uma morte tão precoce. E isso também nos ajuda a entender por que existe algo não bem explicado sobre a morte da Elisabetta Cirani, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Mas, então, vejam que aqui nesse autorretrato ela já está se construindo como uma figura intelectual, coisa que é comum também em autorretratos de outras mulheres artistas que a gente vai ver aqui no curso. A Artemisia Gentiles, que se autorretratou nessa cena com coroa de louros, com corrente de ouro no pescoço, a gente vai ver também autorretratos diante da tela, que era um recurso utilizado também pelas artistas para divulgar o próprio trabalho, ou tocando um instrumento musical. Então, as artistas realmente gostavam de se autorretratar nessas cenas em que existe toda uma preparação para mostrar ao seu público todos os domínios técnicos que a artista possuía. E uma outra coisa importante sobre a Elisabetta Cirani, então, é que quando ela é citada pelos biógrafos, ela é colocada como uma figura de virtude em comum, joia da Itália, joia da Europa, e sempre como um elemento do exótico, algo que também vai aparecer em outras artistas, como a Lavinia Fontana e até a Artemisia Gentileschi. Quando elas são citadas por biógrafos, ou mesmo em epitáfios, ou em correspondências da época, em poemas, elas são colocadas como algo muito exótico, porque isso também ajudava a construir um certo interesse pelas obras delas. Porque o público da época, os colecionadores, os mecenas, eles gostavam de ter uma obra produzida por uma mulher, dado o exotismo, o ineditismo de se ter uma artista de tamanha relevância produzindo. Então, a Sufonisba Rissola passou por isso, a Lavinia Fontana e a Elisabetta Cirani também. Além disso, ela deixou manuscritos, que esses biógrafos citam, manuscritos em que ela fazia anotações sobre as suas obras. A gente não tem a localização de todas, porque são cerca de 200 obras citadas no manuscrito. É um material que ainda não foi estudado sobre a Elisabetta Cirani, então é uma artista que se alguém aqui que está assistindo a aula tem interesse em pesquisar sobre esse tema, a Elisabetta Cirani é uma boa artista para se pesquisar, porque ela tem materiais inéditos sobre a vida dela, que ainda não foram discutidos, analisados, publicados, e também as suas obras que são interessantíssimas, no sentido tanto da criação artística, como do diálogo que essas obras vão ter com os sistemas de pensamento da época. Então, agora eu vou passar mais um slide aqui, vou deixar uma outra versão de autorretrato dela, que é um diz preto e vermelho sobre papel, enquanto também vou comentando alguns outros aspectos sobre a vida dela. Então, ela estudou no ateliê do pai, mas ela acabou se tornando muito mais famosa do que o pai dela, que era o Giovanni Cirani. Ele era um seguidor, um discípulo, um rapaz que atuava junto ao Guido Rene, que também foi um pintor bem importante do barroco em Bolonha, só que ela acabou se destacando mais do que o pai, inclusive ela ensinou pintura para as irmãs e para outras pessoas que estavam ali em torno, e ela também é citada nesses manuscritos de biógrafos ou pessoas que conheceram a artista como uma figura de inigualável bondade. Então, esses termos, virtudes, bondade, exoticidade, eles vão aparecer muito nesses materiais escritos, que aí, se vocês tiverem interesse em saber mais, tem os arquivos italianos que disponibilizam esse material para a pesquisa. E esse autorretrato dela, então, é uma obra que está em coleção privada, é uma especificidade do estudo sobre mulheres artistas, uma certa dificuldade em ter acesso a determinadas obras, muitas delas são de colecionadores particulares, então a gente não consegue visitar o acervo, fotografar, ver as dimensões exatas da obra, todas essas questões são importantes. É importante falar isso, porque quando a gente olha uma imagem na internet, muitas vezes a gente tira determinadas conclusões e aí, quando vai enxergar a obra ao vivo, a gente percebe que não é bem aquela cor, não é bem aquela dimensão, as luzes interferem muito nas cores, então, às vezes, também os sites publicam obras de mulheres artistas, mas tem filtros, então a gente não consegue ter, assim, a dimensão real das cores que estão na tela, mas com a Elisabetta Cirani até que a gente consegue conhecer algumas obras e ter uma noção, assim, da forma como ela pintava. Então, vou passar agora mais um slide aqui, porque tem algumas imagens que a gente vai analisar um pouquinho mais aprofundado, outras a gente vai só ter uma ideia, assim, de como ela produzia, porque é uma das artistas que faz parte do cronograma oficial aqui do curso, então, quem fizer matrícula na noite de hoje ou, enfim, nos próximos dias, a gente vai conhecer um pouco mais dessa artista no curso e aqui eu escolhi algumas imagens, assim, para vocês terem uma ideia da produção da Elisabetta Cirani. Então, aqui a gente tem a Timóclia empurrando o capitão que a estuprou em um poço, a gente vai ver que no período barroco existia toda uma produção, assim, voltada para a representação de histórias bíblicas, histórias da tradição mitológica e até da vertente histórica, no caso aqui da Timóclia é um tema histórico, né, vejam ali que é uma figura feminina que está empurrando para o poço uma figura masculina, que é justamente um soldado que estuprou a Timóclia, então ela executa essa sua reação ao crime que aconteceu contra ela e é uma passagem, assim, que quando o exército do Alexandre invadiu Tebas, a gente sabe que na história das guerras os estupros são muito presentes, né, muito recorrentes, até nas guerras mais recentes a gente vê a recorrência desse tipo de crime e aqui, não diferente, então, esse capitão do Alexandre estuprou a Timóclia e ela convidou ele posteriormente para conhecer o poço no seu jardim, quando ele se aproximou do poço, ela disse que ali teria uma grande fortuna e quando ele vai para olhar no poço, ela empurra o capitão e aí ele acaba sendo derrubado, né, dentro do poço e depois disso ela ainda joga pedras sobre o corpo dele para efetivar ali a morte do seu algoz e é uma pintura, assim, por que que a gente vai já identificando alguns elementos do barroco, porque é uma cena teatral, é uma cena que a artista escolheu ali determinadas cores, que também dialogam muito com o período barroco, vejam que interessante a assinatura dela, bem no cantinho, à esquerda de vocês, ela assinou no próprio poço, isso também é um elemento que vai construindo a própria identidade da artista, né, essa ideia de marcar a assinatura num lugar que vai ser visto pelo espectador, num lugar que está recebendo luz, num lugar bem iluminado, num lugar, assim, que dificilmente o espectador não vai olhar, porque está colocado dentro de um objeto que faz parte da cena, então chama muita atenção a assinatura dela. E também as assinaturas, elas já funcionavam como uma forma propagandística, né, então os artistas desse período, eles já vão construindo essa ideia de que a assinatura precisa funcionar de forma a divulgar o trabalho, outros trabalhos do artista, então aqui ela representa dessa forma o seu tema de pesquisa. E também a gente vai ver nesse período barroco, que decapitações, estupros, sabe, esse tipo de apedrejamentos são assuntos, são narrativas que vão aparecer muito na pintura, né, muitos desses textos são inspirados ou em temas mitológicos ou em temas bíblicos e também em temas históricos, então aqui temos a Timóclia, tem outros temas desse mesmo bloco, assim, que vocês vão lembrar já de ter visto representações barrocas como a Cleópatra, a Lucrécia Borja, né, sempre cenas que evocam situações de violência ou de suicídios, né, então esse tema é muito comum no período barroco. E uma outra coisa interessante sobre essa obra é uma imagem que eu tive a oportunidade de ver durante o meu intercâmbio na Itália, eu estive em Nápoles, onde se encontra esse museu de Capri Monte, e aí uma coisa inusitada aconteceu, quando eu cheguei para visitar o museu, eu fui informada de que justamente o andar dos artistas do barroco tinha sido interditado, porque na noite anterior tinha tido uma grande tempestade e aí uma obra que estava acontecendo naquele andar dos artistas do barroco rompeu e aí aquele andar estava interditado, mas eu fiquei muito desesperada, porque eu tinha viajado para lá com o intuito de ver o acervo do Museu de Capri Monte, visitar também alguns arquivos, mas aquilo me frustrou muito e eu já fui argumentando com os funcionários do museu, que para mim seria muito difícil voltar a Nápoles em outro momento para ver novamente o acervo, né, que eu precisava analisar algumas obras, não só aqui da Elisabetta Sirani, que na verdade era uma artista que eu ainda não conhecia, eu tinha visitado o museu buscando obras da Artemisia e da Sofonis Banguissola, mas aí eu consegui, enfim, convencer a funcionária de que era importante, era fundamental que eu visitasse aquele acervo e aí ela me chamou e disse que quando eu terminasse de fazer o passeio nas outras salas do museu, ela me levaria até o andar dos artistas do barroco e assim, foi uma cena de filme, porque ela ligou para alguém lá do andar, pediu para desligar o alarme e acender as luzes do andar dos artistas do barroco, então foi uma emoção muito grande, assim, perceber todas aquelas luzes se acendendo e aí o meu percurso no museu, sem outras pessoas, né, só eu e a moça que era funcionária do museu, então isso trouxe um caráter, assim, bem humano, né, para a minha pesquisa, eu fui encontrando pessoas que me ajudaram a superar essas dificuldades técnicas. Aí eu consegui ver essa obra aqui que a gente está vendo agora, que é uma imagem grande, né, ela tem 2 metros e 28 por 1 metro e 74 de comprimento, então é uma tela de tamanho razoavelmente grande e outras obras também que eu pude ver ali, então essa experiência é algo assim que também eu pretendo compartilhar com vocês aqui no curso e tem outros temas históricos ou mitológicos, bíblicos, de mulheres e figuras femininas de grande imponência que vão cometer alguns crimes e que são representados aqui nas obras da Elisabetta Cirani. E também, agora eu vou passar o slide, pessoal, porque temos uma outra figura feminina interessantíssima que é representada pela Elisabetta Cirani, que vocês talvez tenham visto já em algum acervo digital essa imagem, mas não é tão conhecida, mesmo dentro da produção da Elisabetta Cirani, é uma imagem que a gente não encontra com tanta facilidade, claro, se a gente digitar o nome dela, já vai aparecer no Google, mas inicialmente, quando eu comecei a pesquisa sobre a Elisabetta Cirani, essa imagem não aparecia muito. Uma coisa interessante que aconteceu também agora na pandemia é que os acervos, eles têm disponibilizado mais imagens ou imagens com melhor qualidade, coisas que talvez há um ano atrás a gente tivesse mais dificuldade para encontrar. Vocês devem ter percebido já que o Google Art tem uma atuação bem forte nesse sentido de disponibilizar imagens de boa qualidade. Então, aqui temos a Portia ferindo a sua coxa, é uma obra de meados do século XVII, já quase no finalzinho da vida da Elisabetta Cirani, porque ela faleceu em 1668, então aqui ela já tem o domínio de várias técnicas, de perspectiva, de profundidade, de interação entre as figuras humanas que estão sendo representadas. E o que seria, então, essa cena? Por que essa figura feminina está ferindo a própria coxa? É uma passagem que é citada por Tarco, ele narra a história dessa figura feminina, e ele argumenta que ela estaria num momento de automutilação, porque ela quer provar ao seu marido, o Brutus, que ela era confiável, e assim ele poderia compartilhar os fardos e as intimidades dele com a sua esposa. E, claro, hoje para nós isso parece muito estranho, a forma como hoje a gente já tem, talvez, a superação de algumas nuances nesse sentido, outras nem tanto, outras a gente vê a reprodução de alguns pensamentos ainda sobre as mulheres, mas nesse período aqui tinha todo um discurso que apresentava as mulheres como criaturas sem alma, que mulheres não tinham a capacidade de governar, porque elas conspiravam, porque elas eram vingativas, então todo esse discurso está presente na literatura, está presente nos textos históricos, principalmente lá na cidade de Veneza, a gente tem acervos também que foram pouquíssimo estudados até hoje, que são os discursos dos acadêmicos literários de Veneza, homens e mulheres que escreviam e discutiam a respeito da misoginia, e alguns reforçavam, outros denunciavam algumas nuances, e aqui a nossa artista, a Elisabetta Sirani, ela está pensando sobre isso também, também ela está aqui construindo uma narrativa que às vezes pode dialogar ou às vezes pode confrontar esses discursos, isso também é um elemento que eu acho muito interessante da gente analisar, ver o que os textos escritos nos trazem nas narrativas, e como que os artistas interpretam, releem, criticam essas versões dos textos escritos. E aqui então ela vestiu a sua figura feminina com uma indumentária ali, um vestido vermelho, e ela está adornada ali com uma série de elementos, com rubis, com diamantes, com uma série de pedras preciosas, e essa discussão também existe em Veneza, a República de Veneza, ela é um pouco rebelde, no sentido de não necessariamente seguir os preceitos dos estados pontifícios, então em Veneza tem umas discussões bem interessantes justamente nesse período, criando todo um código de normas de vestuário, então as mulheres não podiam ostentar muitas joias, chapéus, e aí a gente vai ver que tem alguns artistas que vão confrontar essa noção e vão adornar ao máximo possível as suas figuras, com tiaras, com colares, com braceletes, com rubis até nas sandálias, como é o caso aqui da Portia, que ela está vestindo uma espécie de sandália que sobe pela sua panturrilha, e aí ali também a gente vê um rubi colocado ali como adorno. Então, e fora que tem toda essa noção do drapeado, que são essas dobrinhas dos tecidos, que às vezes são bordados, e aí traz toda essa noção de movimento e de textura para a pintura da Elisabetta Cirari. E claro, teria outros aspectos para comentar, mas também vou deixar algumas questões para a gente ver durante o curso, tá pessoal? Então agora eu vou passar mais um slide aqui, que temos a Judith com a cabeça de Olofermes, que também é um tema que foi representado por diferentes mulheres artistas, a gente tem versões muito conhecidas da Artemisia Gentileschi, mas também a Lavinia Fontana pintou esse tema, uma obra que está lá na Pinacoteca de Bolonha, e a Elisabetta Cirari tem uma representação bem peculiar aqui da Judith. Vejam se vocês percebem alguma, algo que chama mais atenção assim na pintura. De cara a gente percebe que é um céu noturno, então isso já, assim, quando eu vi pela primeira vez essa obra, o que mais me chamou atenção foi a representação do céu noturno, que não é muito comum, porque a Judith é uma personagem da narrativa bíblica, da tradição veterotestamentária, ou do Antigo Testamento, é um livro apócrifo, né, o livro de Judite, e narra uma situação vivenciada pelo povo de Israel, que está sendo atacado por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, e ele tem um exército que é liderado por Olofermes, esse exército sitiou a cidade de Israel, eles já estão sem água, sem comida, e a Judite, que é uma mulher casta, uma figura respeitada entre os israelitas, ela conversa com os anciãos e decide tomar as suas próprias providências para resolver aquela questão. Então, ela chama a sua criada, e as duas vão para a tenda do Olofermes, que é esse líder do exército, e ela argumenta que ela quer ser uma serva do rei de Nabucodonosor, que ela quer ser prestativa, então ela fica por alguns dias ali na tenda do Olofermes, e numa certa situação lá, depois de um jantar, né, de várias taças de vinho, ela decapitou o Olofermes com a ajuda da sua criada, as duas colocam a cabeça dele num saco, e fogem para Israel, e aí no dia seguinte, os israelitas cravam a cabeça dele numa estaca, e voltam lá para o acampamento dos soldados, e aí todos os soldados se assustam com a cabeça do seu líder, e fogem, né, e desistem ali de escravizar o povo de Israel. Então, essa cena dela voltando para a comunidade, para mostrar a cabeça do Olofermes, ela acontece à noite, mas as representações barrocas desse tema, geralmente elas têm um fundo muito escuro, a gente não consegue ver o que tem naquele fundo, porque são representações que destacam muito as figuras humanas em movimento, as cores, né, a profundidade das imagens representadas, e aqui a Elisabetta Sirani optou por essa representação, que a gente vê prédios lá atrás, né, castelos, e vê o céu noturno, a lua, e também, olha que interessante, ela colocou ali as suas figuras como se estivessem em um palco, né, num palanque ali, e tem uma plateia lá atrás, vejam que a gente vê rostos assustados, né, com o que está acontecendo, boquiabertos, observando a cena, essas pessoas que, a Judite, mais a sua criada, e aquelas outras duas figuras que carregam tochas, como se iluminassem ali a cena que está acontecendo, todas essas figuras estão de costas para o público, para a sua plateia, e estão de frente para o espectador, quase como se nós, espectadores, estivéssemos ali assistindo a cena também, atrás da plateia, e então tem todos esses jogos de olhares que acontecem aqui na nossa cena, e chama muita atenção toda essa indumentária que a Judite está vestindo ali, né, ela tem roupas bordadas, ela tem sandálias belíssimas, que era um elemento comum nesse período, e também vemos o uso do azul, que eu já comentei na outra aula gratuita, sobre essa cor, né, que ela vinha de uma pedra lápis láser, que era difícil, era difícil se conseguir essa pedra, devido ao seu custo, ela vinha da região que hoje é o Afeganistão, então, geralmente os artistas recebiam até como pagamento por uma obra um pedacinho dessa pedra lápis láser, que depois era triturada, e assim era produzido o pigmento azul, tanto que é por isso que o manto da virgem é azul, porque era uma cor raríssima, e associada até ao mundo divino, então, não sei se vocês já se perguntaram por que o manto da virgem é azul e não de outra cor, mas tem a ver com a raridade desse pigmento, e aqui ela escolheu justamente essa cor, então, já dando uma ideia, assim, de qual é o público que consome as suas obras. E fora que ela usa esse turbante na Judite, que é algo também que, nas outras versões da Judite e Golan Dolofernes, a gente não vê o uso do turbante, então, mais um elemento, assim, de destaque para a obra da Elisabetta Cirani, e também o bracelete, né, ali ela está toda ornamentada com elementos, assim, que vão construindo a sua notoriedade como figura feminina, né, segurando ali os cabelos do Olofernes e mostrando quase como um troféu, assim, a cabeça do Olofernes para o espectador e se colocando de costas para a sua plateia. Então, muito interessante essa obra. Agora eu vou passar mais um slide aqui, porque a gente tem o autorretrato, e aí eu vou comentar alguns outros aspectos, assim, mais biográficos sobre a Elisabetta Cirani, e também já comentando que essa ideia do autorretrato, né, de se colocar como figura intelectual é uma recorrência entre mulheres artistas, entre artistas homens também, mas aqui, como a gente está focando na produção das mulheres, a gente vai vendo, assim, como essas artistas quiseram ser lembradas, né, como elas se enxergavam ou como elas gostariam de ser vistas, é a forma que elas escolhem para representar os seus autorretratos. E, assim, algo em comum também que a Elisabetta Cirani tem com a Artemisia é que as duas eram filhas de artistas e as duas tiveram a iniciação nos ateliês conhecendo todas as fases da produção de uma pintura, né, então, desde a confecção dos pincéis, né, separar os pelinhos de determinados animais para produzir os pincéis, né, moer pigmentos, preparar fundos, então, essas artistas, elas tinham um conhecimento muito profundo do cotidiano nos ateliês, não era necessariamente apenas a técnica de pintura, mas tudo que envolve o trabalho nos ateliês. E um aspecto, assim, que diferencia muito a Elisabetta Cirani e as outras artistas é que ela teve uma escola de pintura, né, ela foi muito importante no desenvolvimento da história da arte de Bolonha, porque, além dela ser uma artista mulher que não era tão comum na época, ela também ensinava pintura no próprio ateliê, então, o pai possibilitou que ela tivesse um ateliê em casa e ela dava aulas de pintura, o que muda, assim, a nossa chave é que, normalmente, essas artistas mulheres, elas aprendem do masculino para o feminino, o ensinamento, né, o conhecimento é transmitido, em geral, nessa época, por um homem mais velho para jovens artistas, para jovens aprendizes, e no caso da Elisabetta Cirani, ela se diferencia porque ela vai mudar um pouco essa nuance apresentando o conhecimento para outros aprendizes e jovens artistas homens, né, que não tiveram a notoriedade que ela teve, né, e esse aspecto precisa ser lembrado sobre a trajetória dela. Ela também foi, então, com 19 anos, imaginem, ela morreu com 27, então, com 19, ela já tinha o próprio ateliê e já dava aula para as irmãs e para outras mulheres e também para jovens pintores, né, da cidade de Bolonha. Ela também foi membro da Academia de São Lucas, que é uma academia de pintura de Roma, e aqui para nós ela se apresenta, como eu mostrei lá no recorte no nosso primeiro slide, ela está se apresentando com uma coroa de louros. A coroa de louros é o atributo, assim, é o elemento que aparece na Clio, que é a musa da história. Então, ela já vai se construindo como uma figura atemporal, e ali ela está diante da sua tela, com o pincel na mão, com a paleta de tintas, e ela também tem, vejam ali, que ela está usando uma corrente, uma corrente de ouros, de elos, né? Esses elos, eles têm um significado muito importante para a história da pintura e especialmente para os autorretratos, porque quando o artista se representava usando um colar desse tipo, formado por vários elos, esse elo representa, na realidade, a admiração do rei ou do líder político pelo seu súdito, pelo artista. Os artistas mais admirados pelos líderes políticos eram presenteados com esse colar, que eventualmente tinha também, era adornado com a máscara, que é o símbolo da criazione, da invenzione, ou seja, da criação artística. E esse elemento é muito interessante, a gente vai ver depois no curso, vários artistas, mulheres, que produziram seus autorretratos usando esse colar. Então, é um elemento, assim, já para marcar sua posição como artista, reconhecida pelos líderes políticos do seu tempo. Fora que depois ela coloca lá o fundo da imagem em livros, sobre os livros a gente tem o compasso, tem a pena e o tinteiro, que também vão construindo essa noção de que ela é também uma figura intelectual. E ali a assinatura dela não deixa de chamar muito a nossa atenção, num lugar bem privilegiado da imagem. E ela, vejam que, não sei se vocês repararam, mas o rostinho do autorretrato aqui da Elisabetta Cirani, ele é muito similar ao rosto da Judith lá do slide que a gente viu anteriormente. Então, o que isso significa? Não só as artistas mulheres, mas os artistas em geral desse período, muitas vezes eles usavam o próprio rosto, o próprio corpo como modelo na produção das suas obras. Vocês vão lembrar ali de vários artistas que se autorretrataram dentro de determinadas cenas pictóricas. Às vezes é intencional e às vezes faz parte de um conceito que o artista quer apresentar, mas muitas vezes também diz respeito à dificuldade que se tinha em conseguir modelos, às vezes os modelos adoeciam ou até faleciam, então era difícil esse processo todo para os artistas. E muitas vezes eles usavam o próprio rosto como modelo por meio do uso de espelhos, que se vocês repararem aqui nesse alto nitrato, a artista está encarando um observador, mas ela está com o seu pincel ali passando pela tela, então é como se ela estivesse retratando o próprio espectador ou ela está diante de um espelho retratando a si mesma, que era o que os artistas faziam no período. E muitas vezes eles usavam esses autorretratos para testar técnicas novas, testar vários espelhos, eles usavam às vezes três ou até quatro espelhos para produzir um autorretrato, então eles iam testando técnicas novas e era até uma forma assim de provar entre aspas para os mecenas, para os colecionadores as suas habilidades com representação de figura humana, porque aí eles presenteavam às vezes os potenciais compradores das obras com autorretratos, porque assim a pessoa podia olhar para o artista, olhar para o autorretrato e comprovar as habilidades da pessoa em figuras humanas. humanas, então tem tudo isso também envolvido aqui na produção dos autodetratos. E vou passar mais uma então, que aqui a gente tem uma fotografia que eu trouxe para vocês da Basílica de São Domingos, lá em Bolonha, que é a sepultura da Elisabetta Cirale, porque durante o meu processo de pesquisa, como eu disse, já faz bons anos que eu pesquiso a respeito disso, e alguns trechos de textos biográficos sobre a Elisabetta Cirale, eu lembrava que tinha sido mencionado o fato dela ter sido sepultada dentro dessa Basílica de São Domingos, próximo à sepultura do Guido Reni, que tinha sido então um pintor importantíssimo de Bolonha e importantíssimo também na formação da Elisabetta Cirale. Então eu pensei, ah, eu vou visitar essa Basílica, eu tinha viajado para Bolonha para também procurar outras obras de artistas mulheres na cidade, fui para visitar. Só que eu não estava encontrando, né, quem já visitou essas Basílicas são imensas, né, a gente se perde nas capelas das Basílicas. Aí eu pedi ajuda para o vigário, que estava atendendo naquele dia, comentei, né, assim, ah, eu estou buscando a sepultura da Elisabetta Cirale, que foi uma pintora do período barroco. Aí o padre disse, não, eu nunca ouvi falar nessa pintura, muito menos na sua sepultura dentro dessa igreja. Tu tem certeza que é aqui? Aí, olha, tenho, assim, já li alguns materiais que existe uma sepultura da Elisabetta Cirale. Aí ele falou, não, com certeza não, porque eu já trabalho aqui há não sei quantas décadas, nunca ouvi falar. Aí eu lembrei que tinha também do Guido Reni próximo, né, ao da Elisabetta Cirale, como eu tinha lido em algum material. Aí eu perguntei para o padre, ah, mas e o túmulo do Guido Reni? Não está nessa vasílica? Ah, sim, o Guido Reni, que foi um grande pintor do período barroco, esse sim, a gente tem a sepultura dele, vem aqui que eu vou te mostrar. E aí, quando a gente chegou diante aqui da sepultura dos artistas, aí eu mostrei para ele, aí eu fiquei explicando sobre a Elisabetta Cirale, argumentando sobre quanto essas artistas são desconhecidas, né, ela está sepultada junto ao túmulo também do Guido Reni, porque a cidade de Bolonha, ela tem uma tradição de homenagear os seus artistas, tanto foram artistas que foram biografados em vida, foram artistas homenageados logo depois da sua morte, e mesmo nos dias atuais existem uns acervos em Bolonha que são voltados para a memória desses artistas e de pessoas intelectuais, enfim, que tiveram importância para a cidade. Então, só que isso fica, acaba ficando muito restrito a quem conhece, a quem já ouviu falar, a quem está buscando, né, porque não tem nenhum tipo de identificação, assim, que chame atenção de quem visita essa basílica de que ali existem as sepulturas desses artistas. Então, então, no fim, a gente vai percebendo o quanto que ainda precisa mudar nas mentalidades dos próprios acervos no sentido de identificar o que eles têm, obras, túmulos de artistas que fazem parte ali do seu acervo e ter uma preocupação em garantir que o público enxergue esses materiais, né, no caso aqui da Elisabetta Sirani, então, existe mesmo a sepultura dela lá na cidade de Bolonha. e dentro dessa ideia, assim, da valorização que se tinha com os artistas locais, eu vou mostrar aqui agora para vocês uma outra imagem que são fotografias que eu mesma fiz lá em Bolonha de um acervo da Casa de Risparmio de Bolonha, que é uma coleção de bustos em terracota homenageando só mulheres que tiveram grande importância na literatura, na pintura, na escultura, na medicina, porque também tiveram muitas mulheres médicas que elas é que dominavam o saber a respeito principalmente do nascimento, das crianças, né, muitas vezes eram as mulheres médicas que acompanhavam a doença quando surgia uma doença, quando surgia uma peste, eram as mulheres que acompanhavam as pessoas até o seu momento de morte e quando esse saber vai para as academias, vai para as universidades, aí as mulheres são impedidas de frequentar as aulas, só para vocês já irem pensando a respeito disso também, porque que a gente não tem a valorização do conhecimento produzido e pensado e levado adiante pelas mulheres do passado, quais são os interesses que estão por trás, as visões, as mentalidades que não valorizam esse conhecimento produzido pelas mulheres, mas a cidade de Bolonha, como eu disse, tem uma tradição nesse sentido, essa coleção de bustos em terracota, que aqui eu trouxe duas fotos para vocês, uma da Elisabetta Cirani, a primeira à esquerda de vocês e à direita a Lavinha Fontana, que é uma outra pintora que a gente vai ver aqui no curso, essa sala é toda circundada por bustos em terracota de valorização dessas mulheres, detalhe, não é uma coisa recente, são bustos do século XVII, no final do século XVII eles produziram todos esses bustos para homenagear as suas mulheres, aí tem também a Propérsia de Rossi, que foi uma escultora de Bolonha, que eu vou falar aqui no curso também, tem até um vídeo que eu fiz nesse ambiente para dar uma ideia do tamanho que tem esses bustos e é interessantíssimo a gente pensar também nesse sentido, que o quanto essas mulheres são desconhecidas hoje e o quanto elas foram conhecidas em vida, o que não significa que elas não tenham enfrentado todos os limites de gênero vigentes no seu tempo, então, elas sendo artistas, mulheres, escultoras, pintoras, arquitetas, elas enfrentaram dificuldades específicas, mas, por outro lado, elas tiveram uma valorização do seu trabalho e depois a história não escreveu sobre elas, não se pesquisou, não se registrou, coisa que tem sido problematizada nas últimas décadas do século XX e agora início do século XXI a gente já vê um movimento de valorização das mulheres no sentido de pesquisar sobre elas que aí tem a ver com a própria entrada das mulheres nas universidades ali na segunda metade do século XX, então, mulheres historiadoras, mulheres arqueólogas, mulheres curadoras de arte, museólogas que vão cavocar, como a gente diz, nos arquivos, nos acervos, nos museus e vão trazendo as figuras femininas para serem conhecidas do público, então, por isso também que a gente está vendo agora nos últimos anos várias exposições de artistas mulheres, não só nos países europeus onde essas obras estão armazenadas, mas também circulando pelo mundo, até que no Brasil a gente teve ano passado a primeira exposição de mulheres artistas que apareceram, então, obras da Lavinia Fontana, da Sufonismo Amissola, da Artemisia, então, tudo isso faz parte de um movimento que tem sido feito no sentido de trazer essas histórias, essas artistas, essas intelectuais mulheres do passado para os dias atuais. Então, isso é um pouco assim do que a gente vai ver aqui no curso, eu selecionei algumas obras apenas da Sufonismo, a gente tem, aliás, da Elisabetta Sirani, a gente tem várias outras pinturas que serão analisadas no curso, e então, agora aqui eu vou passar mais um slide para comentar com vocês algo que é imperdível, que é um desconto que estava sendo oferecido só hoje de 25%, então, vejam que vale muito a pena, assim, modéstia à parte, pessoal, eu fiz uma pesquisa que tem um caráter de ineditismo, porque eu passei boa parte, assim, dos meus últimos 10 anos pesquisando a respeito disso, e eu fiquei um pouco obcecada por esse tema, né, então, eu visitei oito países europeus buscando acervos privados, acervos públicos, arquivos históricos, né, bibliotecas abandonadas, sabe, então, eu tive uma busca muito grande nesse tema das mulheres artistas, e, para mim, vai ser muito legal poder compartilhar tudo isso com vocês, e, principalmente, passar adiante essa ideia, sabe, não só compartilhar aquilo que eu já sei, mas também as fontes, né, de falar para vocês que esse tema merece ser pesquisado, né, indicar algumas possibilidades de assuntos dentro desse tema mulheres artistas que poderiam gerar pesquisas novas, então, eu acho que isso, todo esse trabalho que eu fiz, ele precisa servir para muita coisa, não só para o meu próprio deleite intelectual, que outras pessoas se interessem por esse tema, e tudo isso vai ser comentado aqui no curso, por isso que está sendo oferecido esse desconto, que é válido hoje, das 20 horas até a meia-noite, 25% de desconto, ou, então, parcelado em três vezes sem juros, o curso, vocês podem acessar no link que está disponibilizado aqui no chat, ou também, diretamente no site das artes, são vagas limitadas aqui para o nosso curso, mas, como eu disse, é uma oportunidade imperdível para conhecer temas novos na história da arte, e também ter uma ideia do que pode ser pesquisado dentro desse tema, e indicação de exposições também, que podem ser feitas aqui no Brasil com obras dessas artistas, é uma ideia que surgiu durante a minha pesquisa na Itália, trazer uma exposição sobre a Artemisia Gentileschi para o Brasil, então, eu vou também compartilhar com vocês todas essas ideias, enfim, que vão alimentando a nossa esperança de dias melhores. Então, muito obrigada por terem assistido essa aula gratuita, espero vocês, sigam os canais aqui das artes, o meu Instagram também, Cristine Tedesco, para quem quiser saber sobre o meu livro, sobre outras pesquisas que eu venho desenvolvendo, e espero que tenham gostado, então, a gente se vê na aula a partir da semana que vem. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Eu sou Cristine Tedesco, historiadora e professora de História da Arte, e hoje eu estou apresentando um novo curso online em que eu vou abordar mulheres artistas do Renascimento e Barroco, então, nesse curso de cinco encontros online, a gente vai discutir como se dava a inserção das mulheres nos ambientes de conhecimento e técnicas artísticas nesses períodos entre os séculos XV e XVII, também vamos conhecer algumas trajetórias de mulheres e analisar as suas obras, como a Propérsia de Rossi, que foi uma escultora de Bolonha, a Plautila Britti, primeira arquiteta de que se tem notícias na história da arte, a Bárbara Strotti, que foi uma cantora e compositora veneziana, e também vamos conhecer algumas pintoras e as suas obras, como a Lavinia Fontana, a Sofonis Banguissola e a Artemisia Gentileschi, que foi a principal artista que eu analisei no meu percurso de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Università Cafoscari de Veneza. Então, espero vocês nessa nova turma em que eu vou apresentar as minhas reflexões sobre esse tema a partir das experiências de pesquisa nos arquivos históricos italianos e nos museus europeus. Então, programação imperdível, espero vocês! Olá, pessoal! Meu nome é Elie Giung, eu sou diretora da Das Artes há 12 anos e viciada em arte. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade que a nossa escola criou pensando em você, que gosta de arte, quer conhecer mais, mas não quer estudar teoria. É a série de cursos que nós chamamos de 20 Artistas, que reúne os criadores mais incríveis do Brasil e do mundo de todos os tempos. só artistas e só obras de arte. Na linha do curso, ao invés de explicar um pouco melhor o conceito, eu vou convidar vocês a vir com a gente e conhecer algumas das nossas estrelas. Vamos começar por Oráfor Eriason, com obras que abusam da lesão de ótica e com a temática negra de Kerry James Marshall, que está editando moda. Túlio Pinto, com as suas esculturas, nos pede para abandonarmos as noções de peso e leveza e confunde, assim como Animes Igreja e sua pintura realista com toques surreais e inesperados. Dan Flavin, com seus neons, também se considerava um pintor e dizia que a luz era sua tinta. Já para a portuguesa Paula Rego, a tinta era uma arma que não anunciava violência e o bizarro. Graças ao nosso mundo globalizado, a arte produzida hoje em países fora do eixo Estados Unidos e Europa está ganhando força e fãs ao redor de todo o mundo. É o caso de Zanelli Muholy, com seus autorretratos que valorizam a cor da sua pele negra e a Kau Kokianga, com suas instalações explosivas. Explosiva também foi a arte de Helio Etsica, com seus penetráveis, talvez a primeira obra do mundo que convidou as pessoas a entrar. Já nas histórias sugeridas por Pan da Pimentel, as pessoas acabam entrando sem convite, como o Voyers. Chegamos na arte moderna e como falar dela sem falar de Picasso? Esse craque da pintura também era um craque do marketing pessoal e nos deixou um legado na arte e também na sua personagem inesquecível. Uma de suas paixões eram as mulheres e aí a gente aproveita essa deixa para pular para Niki de São Fale, uma mulher atrevida por trás de esculturas inconfundíveis. Janira foi outra mulher cuza obra transbordava cor e alegria, com uma ingenuidade autoridata bem brasileira. Um contraste enorme com as linhas duras e rígidas de Franz Weissman. Voltamos ao domínio da pintura como representação da vida e artistas como Goya, que já dobravam essa noção. E Turner, que muito antes dos impressionistas já ensaiava essas pinceladas livres. No Brasil, a pintura acadêmica foi arte pelas mãos de Rodolfo Amoeda e seus contemporâneos, mas dividiu o espaço com os registros históricos, como os aqui deixados pelos pintores viajantes, dos quais Roberto Ecaut foi um dos grandes nomes. Enquanto esse holandês estava por aqui, a Europa vivia um renascimento da arte e o surgimento de artistas que hoje conhecemos como grandes mestres. Pintores de grande apuro técnico como Zubaran e Caravaggio, que até hoje são referências. São dez cursos no total, um por mês, cada um com quatro aulas e cinco artistas por aula. Você pode escolher os que você quer fazer ou fazer todos eles por meio de uma assinatura, com um bom desconto e que você pode cancelar a qualquer hora. E assim, de artista em artista, você vai mergulhar no mundo maravilhoso da arte e vai entender seus conceitos de forma instintiva, sem ter que estudar a teoria. A gente pode imaginar essa série de cursos como uma enorme exposição imaginária, apenas com os melhores artistas de todos os tempos do mundo inteiro, que você vai visitar sem sair de casa, guiado pelas mãos de um expert. Dá para ser melhor que isso? Olá, pessoal. Eu sou a Cristine Tedesco, historiadora e professora de História da Arte e hoje eu estou apresentando um novo curso online em que eu vou abordar mulheres artistas do Renascimento e Barroco. Então, nesse curso de cinco encontros online, a gente vai discutir como se dava a inserção das mulheres nos ambientes de conhecimento e técnicas artísticas nesses períodos entre os séculos XV e XVII. Também vamos conhecer algumas trajetórias de mulheres e analisar as suas obras, como a Propérsia de Rossi, que foi uma escultora de Bolonha, a Plautila Britti, primeira arquiteta de que se tem notícias na história da arte, a Bárbara Strotsi, que foi uma cantora e compositora veneziana e também vamos conhecer algumas pintoras e as suas obras, como a Lavinia Fontana, a Sofonis Banguissola e a Artemisia Gentileschi, que foi a principal artista que eu analisei no meu percurso de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universitaca Foscari de Veneza. Então, espero vocês nessa nova turma em que eu vou apresentar as minhas reflexões sobre esse tema a partir das experiências de pesquisa nos arquivos históricos italianos e nos museus europeus.